Eita 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 Oi Nossa que revolução Tudo bom Parece que você vai pular de paraquedas Então Coisa linda Oi Vivi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom Vamos comer, vamos almoçar galera Que horas que é agora? Meio de três Fala meu povo, minha pobre Agora vai vendendo mais vídeo do canal Mais a nossa rotina na quinta-feira Tá chegando no final de semana galera E aí Vivi Como que tá sua vida hoje Ai Olha Olha que feliz Quem é? É É Salva a vida, chegou a salvar a vida Hum Hum Mas vai deixar o café aqui pra lá Pra sua mãe antes de ir no Shopping? Acho que vai fechar na volta Na Anaísa Você preferir É na volta né Porque o Shopping fecha às oito Será que fecha às oito mesmo? Fecha Galera, a gente tá indo pro Shopping Numa quinta-feira que hoje pode comer à vontade as coisas diferentes Uma E não sei o que a gente vai comer Mas chegando lá a gente vê A gente quer comer uma coisa diferente pra Passar pra vocês Agora a Vivi voltou a trabalhar na Unifil E agora tem cesta básica Ah verdade A gente fazer um box da cesta básica O que vem dentro da cesta básica do Brasil Será que todas são iguais? Não Não? Essa eu acho que é a mais simples A tua é a mais simplesinha? Ou dó Entra aí, salva a vida Se você gosta, salva a vida Tá com colete Andar de navio Galera, nós vai lá pro Shopping Daqui a pouco nós volta Vai salvar a vida Vamos Essa calça Ela Redeu Mais do que deveria Pode comer, né? Não poderia, né? Porque a gente vai comer aqui só ontem Nossa Vai querer outra coisa diferente Vai estar outra coisa diferente Nossa Eu tô só virando uma cheira Eu acho que é bom a gente pesar Se tiver muito pesado nós não comem A vida tem que não comer Olha o que eu trouxe aqui, galera Vou pegar um bichinho Vou pegar um bichinho Eu vou tentar uma vez Eu trouxe 4 reais E a Vivi vai tentar outra vez Pegar os bichinhos Eu não vou pegar nada Eu tô nem me encerrando Olha a Vivi vai salvar a vida Que o leite salva a vida Vamos ver como você tá com o ferebre Olha a menina que bonitinha Já põe até o braço Boa noite Boa noite Obrigada Nada Vamos pegar um bichinho aqui Vamos ver Vamos ver Eu acho que esse aqui dá Esse roxinho ali ó Esse roxinho ali ó Esse azul e roxo? O amarelinho Dá a bunda pra cima? Eu vou tentar pegar o roxinho Depois a Vivi vai ver qual que ela quer pegar Eu não vou pegar nenhum Vai sim Isso é bom Uhum Coloca uma menina aqui O que? Não tem que ir Vai ser aqui Não sei Pera aí Acho que um pouquinho mais pra lá Não Isso Ah Tenta agora de novo Pega o amarelinho Vai você Amarelinho Como que é? Não sei Ó Assim você mexe assim Isso vai pra frente Agora que é pra descer eu aperto o botão? É a hora que você quiser descer eu aperto o botão Deixa eu ver o amarelinho Eu tenho Amarelinho não tá encostado não Acho que você pega Vi Ah meu Deus Deixa eu colocar dois reais aqui Não aperte isso aqui Só ali ó Vai na manivela Você tem 20 segundos Ih não chega Vai aqui no azulzinho mesmo Vai pra lá um pouquinho Aí Ih já apertou? Pegou Deixa eu te falar Acho que essa mão aí não tá legal A mãozinha ali Acho que é bom pegar lá no posto No posto é mais legal No posto a mão tá mais firme Ela fica É? Ela fica bamba assim Esquisita aquela mão Eu acho que os caras fuçam ali Deixa a mão meio Bamba Olha o cacau show galera Olha o cacau show galera Vê se não quer ir vendo o que a gente vai pegar Olha o cacau Olha o cacau Olha o cacau Olha o cacau Tem a batata O nuggets Duas coca E o burger Mas daí não é a batatona Ah não é a batatona Ah não é a batatona Eu acho que não Substitui pela batatona O da batatona Ah é aquele que vem com quatro lanchinhos Aham Olha galera Nós compramos a nossa cabeceira da cama nesta loja aqui ó Olha esse aqui que vem a batatona Tá vendo? Esse mesmo Tá com preço bom Quinta-feira tá meio tranquilo hein Meia hora Sete horas quase Tem uma hora para comer Meia hora para comer E mais um tempinho para comprar o seu O seu vaso Vai comprar o seu vaso? Não? Vou te fazer isso Tá vazio Eu acho que é um baita dum bar galera É um baita dum bar galera Esse aqui deve ser gostoso Dessurro tipo Aqui mesmo Burger King Olha galera Vou mostrar o preço de vocês do Burger King Em Londrina, Paraná Tem que se amarrar porque o outro estava atrás de nós hein É a máquina de paciência É a máquina de paciência O que é pena? É o preço nem aqui eu viaja Aqui Eu comei aqui Você tem um cupom? Aqui R$198 Vamos lá Não viu o celular Meu Deus Ele não Ele não Colocaram na patina do outro lado Não dá para agilitar? Vai sim 8R65 Você não quer sentar aqui? Você não quer sentar aqui? Hoje a gente está com fome Hoje eu estou com fome Estou com fome Esse é seu Esse é seu Esse é meu Esse aqui é meu Vamos comer? Comer Olha galera Parece que nós Como acontecem as coisas com a gente Vocês não tem noção galera Eu só não vou filmar galera É por respeito Por respeito a pessoa, lógico A pessoa A moça desmaiou A moça desmaiou galera Ela está apagadaça Ali na nossa frente Ela caiu Comecei a chamar o segurança O cara vem andando O cara vem andando Eu comecei a gritar Beá filho Para correr Daí ele começou a correr Chamou o corpo de bombeiro Bem que agora dá para filmar Que ela não dá para ver Eu só vou filmar para vocês Olha galera Olha lá Então ela caiu Acho que ela parou Não sei A gente não sabe o que aconteceu Ela ainda está no chão Mas é incrível Mas é incrível É incrível como Comigo e com a Viva acontecem as coisas Parece que Não sei Não é incrível né Ela está deitada ainda Mas não vou filmar Depois a gente volta galera Agora Pessoal Que espaço Para o seu cãozinho A hora que você vier aqui no shopping Você pode deixar aqui Ele Que aqui tem uma É que hoje não tem Mas tem uns monitor Que fica cuidando dos seus cachorrinhos A hora que você está no shopping Então ele fica brincando aqui Bem bem legal Tem até um negócio de lixo aqui Você deixa o seu cachorrinho aqui e vai fazer a compra Tá Mas indo embora Feliz Feliz Quinta-feira A Viva comeu doce A Viva está bom Porque ela está de fase de regime De engorda Então ela diminuiu a comida Ah mas doce faz tempo que eu não comia Faz Doce faz Isso é verdade Doce faz Que toda noite se comia doce Eu estava mais magra quando eu comia doce É quando ela comia doce Estava mais magra Parou de comer doce Engordou Vai entender Eu acho que é o efeito retardado Vamos lá Né? É Daqui a pouco nós vamos Ah lembrando Eu até esqueci A gente deixou a Vopro Para ver se o Paçoquinha Eu deixei a câmera lá no banheiro Ah meu Para ver se ele ia fazer alguma coisa Porque quando a gente saiu galera Ixi Aquele zoinho não engana ninguém Vamos ver Vamos ver Olha lá Não Não sei de luz aí Não fez nada Eu acho que não fez nada Não Não? Deixa eu ver É que eu acho que a câmera dele fica desinchada É mas mexeu no tapete aqui Soquinha Não fez nada não É mas o tapete ali ele engrulhou É que lindo Meu gordinho gostou Fica sozinha lindo Você tava nenando? Tava 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 nenando Meu Deus Galera Mais um final aí De quinta-feira Da nossa rotina Agradecemos demais 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 Estão assistindo nossos vídeos Agradecemos muito 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 E sempre E amanhã tem mais vídeos Vídeos variados Para vocês hein Falou Valeu O que você vai fazer agora? O que você vai fazer dessa perna? A perna eu vou mandá lá para dentro Ou Teixe Vou mandar a perna aí para você Não vou mandar Falou Tchau Vou descer com essa perna Tchau 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 Sagvinha Tchau Tchau Aperna Tchau, tchau